O outro dia eu estava num bar Tomando cerveja com os meus amigos Adivinha quem estava lá Minha ex-namorada fletando comigo Só que o novo namorado dela Se ligou que ela tava me dando moral O tempo fechou, liguei por amor Foi o maior quebra-pau Era copo e cadeira pra todo lado Até quem não tava na briga saiu machucado Cada um defendendo seu amor E a turma do deixa disso então chegou E de bagada com ela foi abaixando Ela se aproximou de mim e abraçou chorando Então ele percebeu que perdeu a partida E eu voltei a namorar O grande amor da minha vida Oh, ei, 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 segura a chão por mim Oh, forra, gostou, meu irmão Essa mulher me mata hoje O outro dia eu estava num bar Tomando cerveja com os meus amigos Adivinha quem estava lá Minha ex-namorada fletando comigo Só que o novo namorado dela Se ligou que ela tava me dando moral O tempo fechou, liguei por amor Foi o maior quebra-pau Era copo e cadeira pra todo lado Até quem não tava na briga saiu machucado Cada um defendendo seu amor E a turma do deixa disso então chegou E de bagada com ela foi abaixando Ela se aproximou de mim e abraçou chorando Então ele percebeu que perdeu a partida E eu voltei a namorar O grande amor da minha vida Era copo e cadeira pra todo lado Até quem não tava na briga saiu machucado Cada um defendendo seu amor E a turma do deixa disso então chegou E de bagada com ela foi abaixando Ela se aproximou de mim e me abraçou chorando Então ele percebeu que perdeu a partida E eu voltei a namorar O grande amor da minha vida O grande amor da minha vida O grande amor da minha vida Você é doido e eu mais doido ainda por você Não tem juízo e eu me faço cego pra não ver Quem nunca teve, quem é que não viu Um amor safado, um amor doentio Você é doido e eu mais doido ainda por você Não tem juízo e eu me faço cego pra não ver Prazer e tapas, paixões e ternura Nosso amor é briga, é festa, é loucura E a gente vai vivendo assim Que nossas mulheres não fiquem viúvas E que nossos filhos não tenham um abraço Que ainda não salta nunca ponte chuva E pro meu rebanho nunca ponte passo Bate na madeira e isola Se for pra chorar, tô fora Praga de urubu não pega Isola a tristeza com essa viola Bate na madeira e isola Se for pra chorar, tô fora Praga de urubu não pega Isola a tristeza com essa viola Só você que faz meu coração quase pular pra fora Te quero do meu lado só se for agora Se entrega amor a essa paixão Só você que mexe com minha cabeça todo dia Pra te ganhar eu faço até simpatia Confesso que tô na sua mão Me liga desesperada dizendo que quer viver Chora e diz que sou seu homem e sem mim não vai viver Me chama de amorzinho mas começa a reclamar Que o cartão está atrasado e quer dinheiro pra gastar Mentirosa Mentirosa Que só quer me enganar Tá de olho no dinheiro pra suas fonte eu pagar Mentirosa Que só quer me enganar Tá de olho no dinheiro pra suas fonte eu pagar Quero convidar agora dois grandes amigos pra cantar essa canção com a gente Chega aí, vamos brilhando E tantas vezes eu menti Até que ela se cansou Agora quem chora sou eu O pranto que ela já chorou Eu vou lá no ar de flor Me tem É que você vai ser amado Ele calibrou os pneus Apertou minhas ruelas Eu ferrei o meu cavalo Que tem asas nas canelas O grão fina entrou no carro Pulei em cima da cela Ele funcionou o motor Fechou as quatro janelas Chamei o macho na espora Bem por baixo Das costelas Não vivo sem ti Sem ti não sei viver Se eu perder seus beijos Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Por ti vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Vendo a beleza da moça Vendo a beleza da moça Meu sangue ferveu na veia Eu calcei um par de espora E passei a mão na veia Peguei um mestiço a unha Colei coelho na areia Enquanto ele esperneava Fui apertando a correia Mas quando eu sentei no lobo Foi que eu vi a coisa feia Um saco de sopa com o embira amarrado Eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha Chapéu cor de ouro Bahia de couro E um velho facão Tenho um par de espora Um arreio e um laço Um punhão de aço Um rabo de tatu Tenho uma goiaca Ainda perfeita Caprichada e feita Só de couro Direito de se arrepender E voltar atrás A sua decisão De ir por seu coração Nas mãos de quem Você não quer mais Não dá pra fingir Que está tudo bem Você tá decidida A viver sua vida envolvida Com outro alguém Tá na cara Que a nossa paixão acabou Não existe mais Tá em volta E só que caiu e quebrou E não cola jamais Tá na cara Que o nosso momento Passou Ficou pra trás Você não vê meu tempo Só filou Vou te pressa demais É desse jeito É assim que a gente faz Choração, flor, aviola Vem aqui É bom demais É desse jeito É assim que a gente faz Isso aqui é tudo nosso Isso é coisa de glória Barzinho lotado Todo dia é tudo nosso Evoare, Rio, Araguaia É tudo nosso O Brasil inteiro Vem aqui pra aprender A gente ensina Mas é bom vocês saber Que é tudo nosso A dupla Kelvis e Caíbe Tem a honra de receber aqui agora Nosso grande amigo Padre Pedro Chega aí meu amigo Cura-me com seu manto de amor Guarda-me na paz de sonhar Cura minhas feridas e a dor E faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportam pisar Mesmo antes do meu caminho Obrigado.